O brasileiro adotou a tradição americana e saiu às compras nesta sexta-feira para aproveitar a Black Friday. Para os comerciantes é quase um Natal antecipado, com lojas cheias e consumidores dispostos a gastar. Peso no ombro e um alívio no bolso, com desconto na TV. Estava por dois e pouco, né? Dois e pouco, você pagou? Paguei R$ 1.700. Consumidores fizeram fila neste pê-mercado. Corredores cheios, ainda de madrugada. Esse foi de vício, esse foi. O que o comércio mais previa vender era exatamente o que o Sérgio procurava, um celular moderno. O velhinho não dava mais. Eu acho que o preço foi bem assim, talvez até um pouco menos aqui na loja. Nessa rede de lojas, a Black Friday já é a data mais importante para as vendas, melhor até do que o Natal. O comércio aposta cada vez mais na promoção. E o desafio nesse ano era conseguir aumentar o faturamento, mesmo com o orçamento apertado das famílias. E com muitos consumidores desconfiados, decididos a não se deixar convencer por qualquer oferta. Dá uma boa segurada. Tem que abaixar bastante para você poder fazer negócio, né? Porque senão não dá. A Val não saía do celular. Tem algum produto que está mais barato aí do que aqui, daqueles que eu te passei os valores, de geladeira, de freezer? O papo era com a Maria. Vamos fazer um comparativo de preço para ver onde está mais legal. Elas se dividiram para estar em duas lojas ao mesmo tempo. Eles ficam aí trocando figurinhas? Trocando. Vendo os valores. A dona Glória não ficou só na pesquisa, não. Apelou também para pechincha. E insistiu com a vendedora. E o presente de casamento da filha chegou no que ela queria. Já tem o fogão novo dela de casamento. É o primeiro fogão dela. Estou para casa, satisfeita, missão cumprida.